Meu Deus, o que é isso? Queimou com a minha casa? Queimou? Colocou a vida na minha vida? Isso aqui, Jesus? Queimou com tudo? Oh, Jesus, o que é isso? Ué, você tem que ver aqui de cima Olha lá, ali Aqui, olha lá Ali também Aqui do lado Colocou tudo?